Vivemos um momento em que existem mais formas de interação e diálogo do que nunca na história da humanidade. Um tempo de expansão quando o assunto é tecnologia, mas também com o encolhimento dos espaços de participação política em todo o mundo. Muita fala e pouco escuta. Uma verdadeira disputa de narrativas. Nesse campo de tensões, a Fundação Hayris Ball é um interlocutor nesses diálogos. Ela lança ideias para contribuir com a construção de democracias vivas, com foco em direitos e justiça, enfrentando os desafios sociais e ecológicos desse momento político acelerado. A Fundação é situada próximo ao Partido Verde da Alemanha, um partido que nasceu nos anos 70, 80 do século passado, desde os movimentos sociais, ambiental, antinuclear, de mulheres, LGBT, etc. E até hoje a Fundação na América Latina tem um compromisso especial com as organizações da sociedade civil crítica, que vê como ator e guarda importante o desenvolvimento democrático, comprometido com a garantia dos direitos humanos, os direitos das mulheres, o antiracismo e a justiça socioambiental. Esses são os temas que a Fundação promove junto a parceiros e projetos com o objetivo de defesa de direitos e fortalecimento da democracia. A Fundação Hairish Ball apoia a articulação de organizações, coletivos e movimentos de periferias e favelas por uma política de segurança cidadã. E ela também está junto dos movimentos feministas que lutam pelo fim da violência contra a mulher e pela garantia de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ao apoiar as mulheres negras, acredita na interseccionalidade de raça, gênero e orientação sexual, que são identidades que agravam a vulnerabilidade dessa população. Então, pensar numa sociedade democrática, numa sociedade que garanta o direito, numa sociedade pela equidade de raça, gênero e orientação sexual, é fundante para a transformação e a criação de uma nova nação. Com o lema Comer é um ato político, a Fundação queixona o modelo hegemônico da agricultura brasileira atual, promovendo alternativas na produção de alimentos, como a agroecologia. Ela também acompanha os grandes desafios socioambientais e apoia projetos que monitoram as políticas nacionais e as negociações climáticas e sobre a biodiversidade. Levanta debates sobre as promessas da economia verde, que muitas vezes não são tão verdes assim. E apoia iniciativas que defendem a biodiversidade e o direito ao território dos povos das florestas. Esses povos e são essas comunidades que defendem diretamente um direito de produção e acesso à alimentação adequada, produzida de uma forma sustentável e agroecológica. Se opondo a um modelo produtivo que é encabeçado por grandes transnacionais, que geram desigualdade social, que concentram terras, expandem monoculturas, que impõem pacotes tecnológicos e mercantilizam a natureza. Tecnologia e comunicação andam juntas e são um marco das novas gerações. Por isso, a Fundação apoia projetos que incentivam o debate e a sensibilização para o uso e criação de tecnologias, com uma perspectiva de direitos humanos que lidam com o potencial das tecnologias, mas não reproduzem discursos de ódio e racismo algorítmico. A tecnologia é apresentada como um passe de mágica, como se ela fosse neutra, objetiva. E o que o podcast faz é mostrar como a tecnologia traz ideologias, traz determinações políticas e como a política é feita, muitas vezes, pela tecnologia e também como a tecnologia altera a vida das pessoas e a própria construção da política. Conhecimento e diálogo são passaportes para a mudança. Por isso, a Fundação também organiza eventos, rodas de conversa, seminários e intercâmbios. Publicam atlas, pesquisas, análises e livros. Para garantir uma democracia viva, é necessário ter pessoas engajadas, espaços para opinar e lutar e diálogo. Como disse Hayrish Ball, envolver-se é a única forma de enfrentar a realidade. Então, se você está em busca de um futuro mais justo e democrático, conheça mais a Fundação Hayrish Ball. Legenda Adriana Zanotto